Olá, gente, tudo bem? Sou Luana, sou a mãe do Luan. Por que eu escolhi o Camões para matricular o Luan? Na realidade, o Luan participou dessa transição do Pinóquio para o Camões. O Luan, desde pequenininho, já estudava no Pinóquio. Quando o Pinóquio fechou, ele foi ali para o Camões e ele foi junto. E permaneceu lá até hoje. Eu procurava uma escola aconchegante, uma escola que desse atenção, acolhimento para a criança. E o Camões, ele me deu essa segurança como mãe. E o Luan, ele no começo também foi por mais por questão de comodismo, por morar próximo, perto. Então, não vou mentir que foi também por questão de comodismo, mas com o decorrer dos anos, com o decorrer do desenvolvimento do Luan, eu vi que não passou a ser mais a comodidade. Passou a ser a segurança, o desempenho. Então, vendo o que ele gosta de fazer. O Luan descobriu muitas coisas ali na escola, o que ele gosta de fazer. Ele aprendeu a comer na época que ele era do Pinóquio. Tinha aquelas coisas de cada um levar alguma coisinha para comer, para fazer, botar a mão na massa e tudo, e provar o que comeu. E continuou isso no Camões. Então, hoje o Luan come tomate, eu come várias coisas que ele, quando era menor, nem chegava perto. Então, assim, o Camões, ele me acolheu, acolheu meu filho, né? Então, eu recomendo a escola, 100%. A escola, ela me dá uma segurança enorme, né? Nesse momento em que a gente, vivendo da pandemia, no princípio, ninguém sabia como fazer, o que fazer. Ficou um pouco enrolado, mas vocês tiveram uma desenvoltura bem grande e os alunos ficaram um pouco perdidos, mas vocês sempre estavam ali para poder dizer a eles, explicar, dizer tudo passo a passo, paciência. Então, eu recomendo bastante o Camões, né? E é isso, gente. Para mim, o Luan vai terminar o ensino médio no Camões e é isso aí. Vida que segue.